Governo e Congresso Nacional discutem propostas para a retomada do crescimento da economia. Nesta segunda-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou um conjunto de medidas que incluem a revisão e a aprovação de leis. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que as propostas apresentadas pelo presidente do Senado para a retomada do crescimento coincidem com as medidas do governo. As propostas do presidente Renan coincidem plenamente com as nossas, são propostas muito bem-vindas. Eu queria até dizer que, para nós, é a melhor relação possível do Executivo com o Legislativo. Então, nós olhamos essas 27 propostas com grande interesse e valorizamos muito a presença delas. Eu acho que essa, sim, é a agenda positiva para o país. Mostra por parte do Senado uma disposição de contribuir para o Brasil sair das suas dificuldades o mais rápido possível. O documento inclui ações como a reforma tributária do ICMS e do PIS-COFINS e a vinculação da política de desonerações da folha de pagamento das empresas ao cumprimento de metas e a preservação do emprego. Uma agenda para o crescimento econômico com apoio do Senado e do Congresso, onde uma das ênfases é a criação das condições constitucionais para um fast-track nas obras estruturantes do nosso país, nos anima a todos, senhora presidenta, porque isso significa dizer que o Brasil encontrará soluções para os seus desafios e dará as respostas que a economia e que o povo brasileiro tanto esperam do nosso governo e das instituições democráticas. De acordo com o ministro da Fazenda, Joaquim Nevi, as propostas oferecem condições para uma agenda pós-ajuste fiscal. A gente sabe que é necessário para a economia, para olhar não só agora este momento, mas também para onde a gente quer ir, quais as medidas estruturantes que são necessárias. E, por outro lado, o presidente Renan e os outros senadores deram indicações, estão preparando as condições para a gente poder entrar nessa nova fase, passando da primeira fase por ajuste fiscal, e pegar algumas coisas que a gente já está fazendo e botar isso dentro de uma agenda, vamos dizer assim, mais formal.